Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dia dos Pais está chegando, eu vim aqui gravar para vocês um menu completo de Dia dos Pais. Vou fazer uma sobremesa e um prato principal, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem já não esqueçam de deixar o like logo no comecinho para me ajudar, para quem for novo se inscreva nesse canal, tá bom? Vou iniciar aqui com a sobremesa para que ela possa ir gelando e na hora do almoço já está prontinha e geladinha para que a gente possa comer. A sobremesa eu vou fazer uma banoffee, que é uma torta de banana. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer, eu espero que eu arrase na decoração dessa torta, eu quero muito que ela fique bem bonita para vocês verem, tá bom? E o prato principal vai ser o conchiglione, acho que é assim que fala, aquele macarrãozinho de conchinha, vou fazer ele recheado com presunto e queijo, e eu espero também que fique bem bonito para a apresentação ficar show de bola. Então vamos iniciar logo esse vídeo com a sobremesa, vou mostrar para vocês que é bem facinha essa torta, tá? Inclusive é até mais fácil que uma torta de limão, porque eu já tinha feito há um tempo, porque a base dela é basicamente bolacha de maisena e manteiga, mas eu vou dar um toquezinho especial aí, então vamos acompanhar esse passo a passo, tá bom? Lembrando que todos os ingredientes vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas aqui ó, tem aproximadamente 100 gramas de manteiga, eu vou levar para derreter lá no micro-ondas, tá? Que tem que estar derretido. Para quem não sabe a quantidade que é 100 gramas, eu também não sei exato, mas aqui eu coloquei cinco colheres, que dá aproximadamente 100 gramas, tá? Se precisar de mais depois eu coloco, mas eu falo para vocês se não for suficiente. Nessa massa eu vou dar um toquezinho que é uma pitadinha de canela, mas é opcional, quem não gosta não precisa colocar. Aqui eu tenho dessa bolacha Maria, mas pode ser qualquer bolachinha simples, tá? De maisena ou de leite, que dá certo também. Aí aqui ó, ela vem com três. Eu vou utilizar 200 gramas dessa bolachinha, que no caso vão ser um pacote desse e meio. Então eu vou abrir outro e deixar pela metade, tá? Para que dê 200 gramas. O primeiro passo vai ser derreter a margarina lá no micro-ondas, que eu já vou fazer isso, e na sequência ir triturando os biscoitos aqui no liquidificador, tá? Para quem tiver aquele mix, gente, aqueles trituradores, eu acho ótimo, tá? Aqueles multiprocessadores. Mas o meu está quebrado, então vou mostrar para vocês que dá certo fazendo o liquidificador também, tá? Aqui eu coloquei só meio pacote, vou batendo aos poucos para ajudar o liquidificador a bater, tá? Ó, já triturou a primeira parte, virou uma farofinha, estão vendo? Aí agora eu vou fazer com o restante do biscoito e já já eu mostro o outro passo. Aqui eu tenho uma forma com fundo removível, para ficar mais fácil na hora de desenformar. Se não tiver forma com fundo removível, gente, faça numa forma normal, a única coisa que vocês não vão conseguir desenformar, tá? Mas é o que eu estou fazendo para me desenformar e mostrar para vocês. Vou colocar aqui no fundo e vou cobrindo o fundo. Acho que eu já vou colocar tudo e subindo para a lateral, acho que fica mais fácil. E aí vocês vão vindo com a mão mesmo. Ó, vou subir na lateral aqui e depois eu vou arrumando o fundo, tá vendo? Aí é só ir puxando a farofinha, ó, não tem erro. Só vai cobrir na lateral da forma, tá vendo? Aí façam isso com toda a forma e o fundo, com a lateral e o fundo. Aqui eu não vou cobrir a forma toda, tá? Por opção minha. Nem sei se a minha torta vai ficar tão alta assim. Ó, já cobrir todo o fundo. Aí agora eu quero deixar essas laterais mais nivelado. Eu vou fazer com a colher, vou tentando nivelar dessa forma, ó. Passando a colher assim bem devagarzinho, tá vendo? Para tentar deixar ela bonitinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Só para tentar dar uma niveladinha mesmo, tá? Para que ela fique bonitinha na foto. Então vou nivelar ela aqui. Prontinho, já dei a nivelada nessa massa. Agora eu vou levar no forno que já está pré-aquecido. Vou deixar lá a 200 graus, pelo menos 5 minutos. Depois eu vou retirar e deixar no freezer por pelo menos 1 hora para que essa massa fique bem firme, tá? Parte do recheio dessa torta, eu vou cortar 4 bananas em rodelas, tá? Ó, a minha banana já está bem madura. A casca dela está bem embaçada, mas por dentro dela está boa. Estão vendo? Então aqui é só descascar e ir picando aqui dentro. Ó, vou cortar rodelas grossas, tá? Não precisa ser tão fina, não. Ó. Prontinho. As bananas que eu estou utilizando são bananas nanicas, tá? Mas se vocês quiserem utilizar a banana prata, também pode que dá certo. Agora uma dica para que essa banana não escurece, para que a torta dure um pouquinho mais, vou pingar aqui um pouco de limão. Porque assim ele vai evitar que a banana fique preta e oxide. Que a banana e a maçã, quando a gente corta, elas oxidam, né? Ficam pretas rapidinho. Então, para que isso não aconteça, ó. Estou espremendo aqui um pouquinho de limão. Acho que vou espremer mais meio. Vou colocar logo um todo, que não tem problema. Bom que dá uma cortadinha nesse excesso de doce, que minha banana está bem doce. Opa. Agora eu só vou dar uma misturadinha, para que peguem todas as bananas. Prontinho. Agora vamos para a outra parte do recheio. Agora eu vou bater aqui, ó, uma caixinha de chantilly. É uma mistura para chantilly pronto. Lembrando que para vocês baterem essa mistura, tem que estar gelada, tá? Então tem que deixar por pelo menos 12 horas na geladeira. Ó, essa caixinha aqui tem 200 ml, tá? Mas eu vou deixar tudinho na descrição. Aqui eu não tenho batedeira, então vou usar esse mixer. Mas quem não tem o mixer, dá também para fazer no liquidificador. Eu já ensinei como bater chantilly no vídeo do bolo do limão, tá? Vou deixar linkadinho aqui e deixar na descrição também, caso vocês não tenham mixer ou batedeira, tá? Então vamos bater esse chantilly. Prontinho, meu chantilly já deu ponto, tá? Vou deixar ele reservado e fazer a outra parte do recheio, tá? Outra parte desse recheio vai ser doce de leite, tá? Se vocês quiserem, pode utilizar o doce de leite pronto, mas aqui em casa, como eu tinha leite condensado, eu cozinhei na panela de pressão. Para chegar esse ponto aqui dele bem escurinho, eu deixei por 40 minutos depois que pega a pressão, tá? Mas se vocês fizerem isso em casa, gente, muito cuidado, não peguem e não abrem a lata enquanto ela estiver quente, tá? Porque é muito arriscado vocês queimarem. A receita tradicional da Banoffee utiliza o doce de leite puro, mas eu não quero que essa torta fique muito doce. Então eu vou misturar uma caixinha de... Vou misturar uma caixinha de creme de leite também para diluir o excesso de doce desse doce de leite, tá? Então eu vou colocar aqui o doce de leite. Olha a consistência desse doce, gente. Fica muito bom. Já coloquei o doce de leite. Agora eu vou colocar o creme de leite, uma caixinha. Lembrando que isso aqui é opcional, tá? Se vocês gostarem de sobremesa bem docinha, é só colocar direto o doce de leite sem diluir, tá? Agora eu só vou dar uma misturadinha aqui para unir esses dois, tá bom? Já retirei a massa do congelador, agora vamos para a montagem. Que foi, meu amor? Que foi? Já coloquei o doce de leite, agora eu vou colocar as bananas. Já coloquei todas as bananas, agora eu vou finalizar colocando o chantilly, tá? Agora sim, essa torta já está prontinha, eu só vou deixar lá na geladeira e próximo do horário da sobremesa eu só desenformo ela e finalizo com um pouquinho de canela, tá? Mas ela já está prontinha, eu só vou cobrir e levar para a geladeira. Agora vamos para o prato principal, eu vou fazer esse macarrão aqui, ó, recheado com presunto e queijo. Então o primeiro passo para essa receita é cozinhar esse macarrão, tá? Ele não tem erro da forma que vocês cozinham macarrão comum mesmo, vou colocar aqui ele na água que já está quente, com um pouquinho de sal, mas é opcional se não quiserem colocar o sal, não precisa, tá? Eu acho que a minha panela talvez não dê para cozinhar todo o pacote de uma vez só, mas qualquer coisa eu faço em duas vezes. Então eu vou abrir e colocar aqui, ó, a panela está aqui. Olha como esse macarrão é, tá vendo? É uma conchinha. Então a gente vai fazer o cozimento dele e rechear ele. Vou colocar aqui uma colherzinha de sal. Deixa eu ver o quanto que vai caber desse macarrão aqui. É, então se eu quiser fazer o pacote todo, eu vou ter que fazer em duas vezes, porque aqui já coube a quantidade. E é isso, esse macarrão é muito importante que ele não passe do cozimento, tá? Porque ele tem que ficar al dente, porque senão ele vai passar do ponto, que depois ele ainda vai para o forno, tá? Depois de recheado. Enquanto o macarrão cozinha aqui, deixa aqui nos comentários se vocês já fizeram desse macarrão. Eu confesso que é a primeira vez, nunca fiz, e tomara que eu acerte o ponto dele. Mas eu tenho duas chances, né? Como eu só coloquei metade do pacote. E daqui a pouquinho eu falo para vocês o tempo exato que ele ficou aqui na panela, tá bom? Quando daqui a pouquinho eu volto. Enquanto o meu macarrão está cozinhando, já vou preparar aqui o recheio. Eu vou utilizar requeijão, 200 gramas de mussarela, e 200 gramas de presunto, tá? Então aqui não tem erro, é só colocar tudo aqui num potinho maior, né? Caso o meu potinho não é tão grande assim, mas tudo bem. Acho que vai dar certo. Agora eu vou colocar algumas colheres desse requeijão para deixar esse recheio mais cremosinho, tá? Vou ver aqui, acho que vou colocar umas três, bem cheia. Ó, tá vendo? Aí agora eu só vou misturar tudo. Quem gostar de orégano pode colocar, tá? Eu acho que eu vou colocar salsinha, que eu acho que vai ficar mais gostoso com salsinha. Ó, já dei de dica pra vocês, ó, eu sempre deixo salsinha congelada. Vou colocar aqui um pouquinho, que eu acho que combina. Vou misturar tudinho, tá? Acabei de desligar o fogo, que eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto dele. Ele está cozido, porém, al dente, tá? Ó, está firminho, porque se deixar ele cozinhar demais, ele vai desfazer, porque a gente ainda vai levar ele pro forno. Então agora eu vou colocar ele no escorredor e dar um choque térmico pra que ele pare de cozinhar. Senão ele fica muito cozido. Eu vou... É só jogar água fria. Já coloquei aqui no escorredor, agora eu vou dar um choque térmico só ligando a torneira, tá? Porque assim ele para o cozimento. Se ele continuar quente, ele vai cozinhando mais. Vai acabar perdendo o ponto dele. Agora é só deixar escorrer bem e vamos para a parte de rechear eles e levar para o forno. Ó, o recheio eu já misturei, já está prontinho. O macarrão já está cozido. Tem aqui o molho pronto, tá? Então vamos para a montagem, que não tem erro. É só ir pegando, ó, conchinha por conchinha. E ir recheando. Pegar uma colherzinha menor porque aí fica mais fácil. Viram? É só fazer isso com todos e ir colocando aqui na forma. Ó, gente, rende bastante, tá? Ainda sobrou recheio porque ainda tem mais macarrão, mas essa travessa já encheu. Então eu só vou colocar aqui um pouquinho de molho de tomate neles. agora eu vou cobrir com papel alumínio, porque eu não quero que o meu molho seque muito no forno, porque agora é só o tempo desse queijo derreter e o macarrão já está pronto, tá? Então eu só estou cobrindo aqui para que não seque o molho de tomate. Agora é só levar para o forno, tá? Por cerca, a média de 10 minutinhos, só até o queijo derreter e o macarrãozinho já vai estar pronto. Agora eu vou finalizar a torta, ó. Já coloquei um bol aqui para que eu consiga desenformar ela. Ela estava na geladeira. Espero que eu consiga desenformar ela direitinho. Prontinho. Já consegui desenformar. Vou colocar aqui na boleira. Quem tiver uma espátula, acho que fica até melhor. Só para ir ajeitando aqui, ó, que o chantilly ficou para fora, ó. Só vai alisando para deixar direitinho. Ó, tá vendo? Só tirando o excesso. Prontinho. Agora, vamos provar essas delícias para ver como que ficou. O almocinho já ficou pronto. Coloquei bem pouquinho queijo ralado aqui só para finalizar, mas é opcional, tá? Olha como que ficou. Esse macarrão, gente, está com um cheiro maravilhoso. A banoffee está aqui. Já coloquei aqui os pratinhos para a gente almoçar. Deixa aí nos comentários se vocês acharam bonito essa apresentação da banoffee e do conchiglione. Conchiglione, sei lá como é que fala o nome desse macarrão. Coloquei 5 unidades para ficar bonito na foto. Eu também fiz meu pratinho. Coloquei 15 unidades para ficar bonito na foto. Gente, rendeu bastante, tá? Rendeu essa travessa e uma quadrada grandona. Ainda sobrou uns macarrõezinhos que eu cozinhei, que eu deixei sem rechear para congelar. E outro dia eu faço o recheio e sobrou basicamente de costão para uma pessoa só. Mano, ficou bom demais. Ficou muito bom? Muito bom. Muito, 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 muito bom. Olhem isso. Caiu. Lógico, né? Óbvio. Acontece nas melhores famílias. Dá um guardanapo ali. Mas ficou bem... Não, o outro, você é doido? Eu coloco esse guardanapo de tecido só para... só para enfeite, gente. Não é para ficar usando, não. Depois eu vou ter que lavar. Só para registrar esse momento, esse momento, esse momento, a primeira forma, ó, já foi. O Douglas comeu tudo. Genida, como demais, gente. Jesus. Aí eu peguei essa outra aqui, ó, que estava no forno. Olha só, tá bem quentinho. Gente, essa é uma receita bem fácil, bem baratinho para vocês fazerem. Dá para vocês utilizarem outros tipos de recheio também. Mas eu fiz o tradicional para ficar mais fácil e não ficar uma receita muito complicada de fazer. Mas vocês podem usar frango com catupiry. Eu vi também uma ideia de ricota com nozes. Para quem gosta de nozes, deve ficar muito bom. Outro dia eu testo essas outras receitas. Mas aí vocês viram como é gostoso. A única coisa que eu achei que é um pouquinho trabalhoso. para ficar recheando macarrão para o macarrão. Mas o Douglas me ajudou no final. Chamei ele para me ajudar. Gente, tivemos um pequeno probleminha técnico. Então já vou falar para vocês não fazerem o que eu fiz. Utilizem o doce de leite sem diluir nada porque a minha ficou muito líquida. Mas fica de aprendizado. É a primeira vez que eu estou fazendo. Olha como que ficou. Aí o recheio acabou ficando líquido. Você achou bom? Ficou bom? É um delícia. O que importa é o sabor, né? Deixa eu provar aqui para ver. Nossa, é mesmo. Muito bom. Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessas receitinhas. Se fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, tá? Arroba Genilda.Gias Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês acharam dessas receitas, tá bom? Então, se fizer a banoffee façam com a doce de leite puro, tá? Não de lua, eles no creme de leite. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.